Olá, amigos, eu sou o José Alberto e essa história que eu vou contar é sobre o momento da minha vida em que eu estava trabalhando já há algum tempo numa empresa, uma empresa siderúrgica de grande porte aqui do Rio de Janeiro, estava já há seis anos trabalhando nela, quando eu fui transferido para uma outra área dentro da empresa. E nessa outra área era uma área de produção em que havia atividades 24 horas por dia e todos os dias da semana, não havia feriados ou finais de semana e apesar de ser uma área onde compatível com a minha carreira, que eu era engenheiro metalúrgico formado pelo fundão, era uma situação em que eu me ficava desconfortável da questão de ter que aos finais de semana estar disponível por conta dessa necessidade. Eu falava das minhas convicções religiosas com meus superiores, mas eles não entendiam e frequentemente era até ameaçado, constrangido, ou possivelmente seria mandado embora caso não faltassem alguma necessidade que viesse a aparecer no sábado ou no final de semana. Um dia, conversando com a minha esposa, ela veio falar comigo sobre essa situação e deu alguns conselhos que eu comecei a prestar atenção. É, eu acho que não vai ter jeito, realmente. Nós não podemos negociar o que está na Bíblia, né? Vamos seguir a palavra de Deus e você pede demissão. Tenho certeza que Deus nos abençoou esses oito anos, abriu várias portas para nós, então Ele vai abrir novamente. E você vai seguir o seu sonho, né? De fazer um mestrado e estudar para concurso público. Você se lembra o testemunho que a gente sempre vê na igreja? Por que você não pensa em seguir isso e fazer um pacto com Deus? Eu fui, então, até a faculdade para poder conversar com meus professores e aí, sim, foi obtido a minha vaga no mestrado. E, mais interessante também, sem precisar fazer prova, sem precisar de exame de qualificação e também, o mais importante, era também com acesso à bolsa de iniciação científica de mestrado. Retornei para o trabalho e fui procurar minha chefia, pedindo para que eles fossem me mandar embora, só que não mandaram embora, eu tive que pedir demissão para poder sair do trabalho e poder dar início ao meu mestrado. Então, durante o meu mestrado, surgiu uma primeira oportunidade de concurso, o concurso da CVM. E eu me preparei bastante, estudei todo o material que foi indicado, em termos de conteúdo, programa, livros, vários meses me preparando. E aí, quando chegou o cartão de confirmação, a prova estava marcada exatamente para um sábado. Entrei em contato com a administração do concurso, com a própria empresa, expliquei os motivos da minha convicção religiosa para que fosse proposta uma outra data alternativa para a realização da prova. Veio essa carta, a resposta, infelizmente, não veio positiva e acabei não fazendo esse concurso. Foi um pouco frustrante, mas o meu propósito era sempre ser fiel a Deus. Exatamente durante o meu mestrado, houve o nascimento do meu filho Samuel. Ele nasceu prematuro, de 36 semanas, e acabou sendo necessária a internação dele na UTI neonatal. Ele ficou seis dias internado na UTI, mas felizmente, pela graça de Deus, ele se recuperou e pôde, ao final desse tempo, voltar para casa. Além disso, essa questão agora com o filho, sendo pai, aumentou mais a responsabilidade. Não me esqueço um dia que eu estava em casa trabalhando, quando o telefone tocou, e do outro lado era a Eliana que ligou para mim chorando, dizendo que tinha sabido que eu passei no concurso da SUSEP. Corri para o meu computador, abri ali a página do concurso e, de fato, apareceu ali o meu nome na lista dos aprovados. E o interessante, nesse dia, o dia em que saiu o resultado, era exatamente 4 de abril, o dia do meu aniversário. Na mesma hora, desliguei o telefone, desliguei o computador e fui para a igreja, na igreja central lá, no Rio de Janeiro, procurar o pastor Palma para falar que eu tinha feito um pacto com Deus e que devolveria como oferta de gratidão todo o meu primeiro salário para a causa de Cristo. O Deus abençoou tanto que eu comecei a trabalhar já na SUSEP e, poucos meses depois, a Petrobras chamou e o BNDES também chamou, que eu tinha passado nos outros dois concursos. Toda essa história que eu acabei de narrar já tem 20 anos que aconteceu. Nesse período, então, eu consegui concluir o meu mestrado, tivemos o nosso filho, continuo trabalhando nessa empresa SUSEP até hoje e, hoje, cada vez que eu vou devolver o meu dízimo, o meu pacto, eu me lembro dessa história que acompanhou a minha vida e que me mostrou toda a fidelidade, toda a misericórdia de Deus para comigo e com a minha família. Por isso que eu falo, seja fiel a Deus, provai e vende. Amém. Amém.